Eu a vi de longe, fora do carrinho do meu olho Seu cabelo é brilhante, ela é a garota mais bonita que eu já vi Eu a vi de longe, ela me fez querer sorrir Seu rosto é fofo e lindo, e ela é a única garota que se destaca na multidão Eu espero que você me note algum dia Eu espero que você esteja comigo, seja minha Você é tudo, você é minha luz do sol Porque eu fui atingido por um raio, e é assustador Eu penso que nunca mais serei o mesmo de novo Você é minha princesa, minha garota, você é o assunto que me interessa, meu mundo Você significa tudo, tudo pra mim E se você sorrir pra mim, você faria meu coração disparar E é claro de ver, você é maravilhosa Porque eu fui atingido por um raio, e é assustador Eu penso que nunca mais serei o mesmo de novo Porque eu fui atingido por um raio, e é assustador Eu penso que nunca mais serei o mesmo de novo Você é minha princesa, minha garota, você é o assunto que me interessa, meu mundo Você significa tudo, tudo pra mim Tudo pra mim Eu penso que nunca mais serei o mesmo de novo Eu penso que nunca mais serei o mesmo de novo